E tá eu aqui tentando fazer a gravação de um vídeo pra vocês. E a nossa representante, Andréia. Vem cá, Andréia. A Andréia, pessoal, ela é a nossa representante aqui do Vale do Paraíba, né? Da Malharia Cristina, que é detentora tanto da Up Baby como a Bilup e a Kimbe, né, Andréia? A Kimbe, a Gloss, Bilup. E também a marca que não é da Malharia Cristina, mas também ela representa, que é a Tip Top, correto? Sim, sim. É, a gente tá aqui na luta pra fazer... Só trabalho com malhas top. É verdade. Teve uma pesquisa das dez maiores marcas infantis e, graças a Deus, as duas marcas que eu trabalho, uma tá em primeiro lugar, a outra em terceiro. E a Up Baby também? Sim. E a outra foi a Tip Top? A Tip Top em primeiro lugar e a Up em terceiro lugar. A Up Baby, ela não sai dos stories da dona Virginia, né? Quem segue lá, a Virginia Zé Felipe, sabe que as marias dela vestem a Up Baby. E a Up Baby virou referência agora, com essas influências, né? Ah, mas ele tem muita qualidade. Sim, com certeza. É uma empresa que completou, a Malharia Cristina completou 53 anos agora. Graças a Deus, eu faço parte desse grupo. É verdade. Estou muito feliz, muito agradecida mesmo. É muitos anos de estrada aí como representante. Também. Tenho 23 anos de Tip Top. E aí, pessoal? Eu tô tentando ver a coleção... Pra quem é, né? Começando. É a Primavera-Verão, né? Primavera-Verão. É, tô tentando ver a coleção Primavera-Verão, só que a representante golpista que é, tá querendo me empurrar aqui, ó. O mostruário de inverno da Up Baby por 20%. Fala sério, você acha que ela não pode me ajudar um pouquinho? É golpista, gente. Do jeito que ela é. Precisamos. Até taxa ambiental, agora a gente tem que pagar. Pensa bem. Gente, verdade. Como a situação do representante. O Batuba tá me envergonhando nisso. A prefeita criou agora uma taxa ambiental. Tô voltando da Ilha Bela, nem Ilha Bela tem mais taxa ambiental. Você paga pra entrar na cidade. Gente, o livre-habíto, o direito de ir e vir, a prefeita tirou. Como assim? Gente, que perfeito. Olha isso. Olha isso. Aí, será que eu pego alguma coisa com 20% de desconto? Aí a Yasmin tá ali, né? E a Yasmin vem cá. E a Yasmin tá já pirando, porque a Yasmin é madrinha de um bebê que tá pra nascer agora em meados de maio, né? E aí, como boa madrinha que é, ela pira com as roupas de menina. Olha os cabezinhos, o detalhe. E aí, Yasmin, você quer aproveitar e já pegar alguma coisa pra Alicia? Claro, isso daqui já é dela. Dá oi pro pessoal aí. Oi, gente. De zíper, lembrando os zíperes da Up Baby, eles abrem da parte de baixo pra mãe fazer a troca da criança. Gente, isso é uma vendedora nata, cara. E abre por cima na hora de vestir. Ah, então isso facilita todo o processo da troca de fralda, né, André? Sim, com certeza. Gente, olha isso. Que combinação mais perfeita. E eu me arrependi de não ter feito um vídeo pra vocês do pedido da Up Baby de inverno, gente. Eu tentei abrir uma live aqui agora, que perfeito, né? Olha. Só que o YouTube não me permitiu ainda. Ele falou que eu tenho que esperar um prazo de 24 horas. Então, a próxima representação... Temos para os meninos também. A gente faz uma live pra vocês. André. Mestre lá. Ai, que lindo! Ó, eu vou ajudar, André. Eu vou pegar algumas peças oito aí pra Emanuele e pra gente ver... E vocês corram pra cá. Verdade, tá? Aproveite. Vocês nos valorizem aí, porque dar a cara a tapa é complicado, né, André? Com certeza. Tem que ser pessoas realmente destemidas. E uma coisa que nós duas somos é destemida na área de vendas. Com certeza. É o nosso sangue nordestino, hein? E a pergunta... É verdade, o sangue nordestino. E a pergunta que eu te fiz... Filha de Paraibano. Baiana, né? Lá da região sul-baeste. Paraíba é terra terra. Paraíba. A gente corretta, rapaz. Ô, tamo aí. Na luta, graças a Deus. Cadê os uniformes das meninas? Vou buscar no carro. Tá? E eu vou começar a mostrar pra vocês o que tem de bom de primavera a verão da up dele, gente. Meu Deus. Dá um spoiler aí. Vou dar. Ai, meu Deus. Já começou com bordados que é tipo aquele estilo Caminhão Sem Fim. Olha que lindo. Gente, eu amo essa manga geisha deles, pessoal. Olha que perfeição. E esse modelinho, ele vem do 1 ao 10 e nessas três cores, ó. No goiaba, no orfe e no verde. Acho que é tipo um verde minta esse, né, André? É. Olha esse cor junto. Gente. Fala um pouquinho. Olha isso. Olha na cor. Olha isso. Olha as golinhas. Tão legal. Tamanho doido? O mostrado é tamanho doido. Mas aí se você virar de quebra, aí ela mostra que vem do 1 ao 10. Gente, perfeito. Gente, olha essa batinha. Olha que perfeição. Essa batinha com o bordadinho e a golinha Charlotte. Que linda. Olha aqui a calça maravilhosa pra usar. Os shortinhos. Meu Deus. Tá do lado errado. Olha que shortinho maravilhoso. Gente, a up bem. Fala. Olha que look pra sua gata. Lucre do cliente, cara. É verdade. Olha que lindo. Olha esse vestido também, que é super gostoso, fresquinho. Nossa, Déia. Agora que eu tô vendo, era uma malha, mas não aparenta. Quando você tá vendo de longe, ela parece tipo uma viscose. Olha que lindo. E aí ela tem esse laçarote que ele é tipo um regulador, né? Pra a golinha ficar bem arrumadinha na menina. E olha que lindo, gente. Perfeito, né? Temos também esse conjunto maravilhoso. Tá um sucesso. Deixa eu tirar a etiqueta daqui pra ficar mais visível os detalhes. em linho, super fresquinho, na cor lavanda, que tá super em alta, continua agora no verão. Até meu esmalte tá combinando, né? Tá um pouquinho precisando trocar, mas... Querido, não fala de esmalte, não. O meu aqui tá na misericórdia de dedo. Gente, isso é um dedo de uma vendedora? Não é, não é. Mas é o que nós temos pra essa semana. Daiane só corre aí e faz nossas unhas amanhã porque tá triste. Gente, olha que lindo esse neonzinho, que é um shortinho, tipo godê, com abatinha. Olha que perfeição. Que lindo, né, gente? A primavera, verão dela, eu peguei. E ela tava vindo com tudo. Olha esse conjunto, com o croppedzinho e a pantacoura, ó. Mega lindo. Com detalhe, com aplique, com as feijolas aqui, ó. Idé, pensa numa combinação que ela é muito harmoniosa, é o verde bandeira com rosa. Gente, eu acho linda essa combinação. Olha o detalhe, o detalhe na calça. E tem o pêndulo na blusa. Tem. Gente, a gente tá fazendo uma prévia pra vocês. Eu nem separei as peças que eu vou comprar na primavera, verão. Mas eu já bati o olho nesse macacão. Vou até jogar a etiqueta aqui pra dentro. Eu bati o olho nesse macacão. É um macacão bem fluídico, ele é bem soltinho. E olha como que tá lindo essas estampas, gente. Não, sem palavras, esse macacão. E ele vem do 1 ao 10. E ele tem essas duas estampas, tanto no verdinho abacate, como nesse torzinho roxo fúcsia. Ó, dá pra ver que ele tem uns bolsinhos, ó. Gente, que perfeição. Um macacão desse, ele vai custar em média aqui na loja, R$ 89,99. Gente, olha aí. Ó, Pee Baby, ela tá me cativando. Eu não ia nem fazer o pedido com essa desgramada hoje. Olha que lindo. Não tem de adulto, não? Eu tiro muito desse de adulto. De viscose com a estampa digital que dá uma ótima definição. Eu tenho que deixar fácil pro meu cliente se ele quiser ver a variante no catálogo. Já tem a página, já tem o preço. É verdade. Eu tento o máximo fazer pro meu cliente, né? Pra facilitar a vida dele. Que eu sei que, assim, são muitos itens. Nós temos a linha praia também, que tá maravilhosa. Nossa, que macacão lindo nesse tomzinho de menta. Bem fluente também. É, com uma malha texturizada, né? Que hoje tá muito em alta, né? A malha texturizada. Ele tem também na cor rosê. Que é, tem um do mesmo material desse foto. É, aqui, é o conjuntinho, ó. Nesse mesmo tom rosê. Tem no menta e o rosê. O meu dizinho. Tá lindo também. Olha que vestido lindo, provençal. Com um babado bem fluídico aqui, ó. Na parte do peitoral, ele é bem soltinho, tá vendo? E aí ele veio tanto no rosa como no azul. Não sei se dá pra focar. E olha que lindo, gente. Olha essa jardineira jeans. Gente, tudo. É pra mãe de menino que tá pobre. Maravilhosa. Essa é a palavra que defende. Pensa bem a sua gata. Uma criança rica. Vai arrasar. É uma peça que é super... Você pode pôr uma blusinha e usar o dia mais frio. Que estiver mais fresquinho. Pode usar sempre. Perfeita. Ela regula aqui a alça, a altura da alça. É maravilhosa. Um jeans mega molinho, tá? Ó, você pode ver que ele fica até pequenininho, se a gente quiser, ó. De tão macio o toque, a lavanderia. Que cheirosinho. É, é verdade. As roupas da UP sempre vêm com cheiro maravilhoso. E, Dê, desse mostruário tem algo morto de menina? Infelizmente, não. Nossa. Eu tenho no tamanho M, no tamanho G, no tamanho 6, tenho no tamanho 2 e tamanho 12. É porque, tipo assim, a maioria dos lodistas que tem filhos, eles pegam essas peças no mostruário pra uso próprio, né? E a minha menina, ela tá no tamanho 8. Se tivesse algumas peças no tamanho 8 aí, nós ia me agotar. Mas vem pra cá, que a Silvia vai comprar umas pecinhas e vai ser tudo pronto e entrega aqui, ó. Você já pode vir que a Tati já tá disponível. Ela tá lá, ela tá lá. Gente, então eu vou dar uma pausa aí, porque agora eu vou fazer a preparação da minha coleção Primavera-Verão e depois eu volto com vocês aqui pra mostrar um pouquinho do que a gente comprou, tá bom? Então, não sai daí não. Logo, logo a gente já volta. Né, Dê? Com certeza. Ó, e a gente rodou aqui de novo, já com a exposição da linha BB, da Lope Baby. Já separei algumas... Um menino. Já separei algumas pecinhas. Gente, já até prendi o cabelo, porque tá muito calor aqui. Olha que linda essas pecinhas. E, ah, cadê aquele dudinho que você tava com ele na mão agora? Olha só esse... Olha só esse... Olha se você tivesse tido esse vídeo. Gente, olha que perfeição isso daqui. Olha isso daqui com a barbatana na lateral, tá vendo? Gente, que perfeito. A gente agora tá na parte do bebê menino e a gente vai ver o que a gente vai escolher. Vocês vão ver de primeira mão o que a gente vai ter na nossa Primavera-Verão. E, Dê, esse pedido ele chega em meados de quando? De início. Início de agosto. Mas eu posso prorrogar lá pra frente, né? Até o final, só. Só até o final de agosto? É, porque a gente mora em maio. Eu já consigo, se quiser, receber o mês que vem, tá doida? A gente mora no litoral, gente. Aqui tudo é mais, como eu vou dizer, demora demais. O nosso frio demora demais. O nosso verão demora demais. Em meados de setembro pra outubro, a gente já tá usando roupa de frio ainda. Como é que eu coloco Primavera-Verão nessa loja? Olha que linda essa bata. É um linho tipo cambraia. Gente, que linda. Ó, de menino. E só Deus sabe o valor desse desenho, né? Tem um desenho difícil. Ai, gente, olha. Essa coleção tá incrível, pessoal. É, não esquece de entrar em contato com a Up Baby e pedir o contato do representante da sua região pra fazer um pedido super bacana pra vocês terem essas peças elaboradas na loja de vocês. Gente, a Up Baby, eu falo que ela se vende sozinha. Porque quem compra pela primeira vez a Up Baby, fideliza a marca pela qualidade e pela estética da peça. Não tem como você não virar um cliente fidelizado da marca. Porque, realmente, a marca, ela se vende sozinha. A mãe que joga um macacão de suedinho na máquina de lavar, ela sabe que a peça não vai sair esganiçada. Que a peça, ela vai sair com a estética intacta, né, Dé? Perfeito. É verdade. Os botões, eles não esganizam. Nós trabalhamos com o suedinho e tremio. É super diferenciado. É. O suedinho, o que eu não falei, parece que ele tem uma memória na parte elástica dele, que ele não esganiça. Ele fica um tecido suave ao toque, mas não fica aquela peça como se estivesse relaxada, tá? É, essa é a impressão que eu tenho do suedinho da Up Baby. Você lava, lava e tranquilamente ele fica com a mesma forma. Olha que lindo essa jardineira. Acho que é um bórum, é uma camisetinha, né, Dé? É. Olha que perfeição. E ele veio... Dá pra usar sem, dá pra usar com... É verdade, né? No verãozinho, bem calosão mesmo, pode usar sem, né? Porque ele é uma regata, não tão cavada na parte do macacão, ó. E é algodão, né? 100% algodão. E o tecido, vocês podem ver que ele tem uma textura, tá vendo? Então ele parece como se fosse um piquê na malha, uma malha trabalhada. Hoje as fibras naturais estão muito em alta, os tecidos com fibras naturais. É verdade. Essa pegada... A Up Baby agora estendeu... Estamos indo até o tamanho 10 com peças de algodão, tingimento natural... Precisava, a Up Baby precisava ir até o 10. Sim. Porque tem muitas mamães que sofrem de quando chegam no tamanho 8 e em diante, já não tem mais esses modelos lindos pros filhos dela. Olha que lindo. Esse daqui vai do P ao teu tamanho 3 anos. E ele vem nesse tomzinho também, ó. Nude com verde. Nossa, tá perfeita demais a coleção. Tá incrível. Obrigada. Pra você, você é terrível. Olha só o shortinho de linho com o boro e camisa. Então ele ainda tem... E ele tem um suspensório. Gente, isso tem um suspensório ainda. Olha pra vocês verem. Olha que perfeição. Essa criança é muito rica. Meu Deus do céu. E olha essa combinação de azul com verde. Pessoal, tem muita festa linda pra gente dar uma nadinha aqui. Então eu vou parar o vídeo. Vou separar o que vai ser da nossa coleção Primavera-Verão. Depois eu volto com vocês. Então eu espero um pouquinho aí. E, gente, eu queria ter mostrado mais pra vocês aqui na apresentação de como que é feito o pedido da Up Baby. A gente já fez até o da Gloss e um pouquinho da Kimbe. E eu realmente não consegui mostrar na íntegra como é que era. Porque o tempo foi corrido. Eu tenho que sair, né? Às duas horas eu tenho que estar em outro compromisso. Mas o vídeo nosso de hoje foi esse, né? E devem despedir do pessoal. Muito obrigada. Uma ótima tarde pra todos. Venham aqui pra Sil. Certo? Porque tem muita coisa linda chegando. Não só da Up. Tem outras marcas também. Acabou o rapaz de trazer mais uma caixa. Ela recebeu também. Você sabe que aqui você vai encontrar coisas maravilhosas. Ah, você lavou. Porque ela escolhe que a dedo. É verdade. Pensando em vocês. É verdade. A caixa que ela tá falando agora, que acabou de chegar, foi uma caixa da Elião. É um concorrente, mas fazer o quê, né? É a vida. O lojista não pode vender só uma marca. A gente não tem uma franquia. A gente tem uma loja multimarcas. Mas, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que o conteúdo tenha agregado valor aí na rotina de vocês como lojista. E eu espero vocês no próximo vídeo, com a graça de Deus, com muito conteúdo. Obrigada mesmo. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.